Esse cara aí é uma das esperanças do Náutico para balançar as redes adversárias da temporada. Briga pela camisa 9, mas se não der para ficar com ela, não tem problema. No Figueirense eu cheguei como 9, né? Aí a Argel precisou de mim pelo lado porque tinha 4 atacantes de joga com a 9. Então eu falei para ele que podia contar comigo quanto 9 eu pelo lado. É, atacante que quer ser ídolo é assim, polido nas respostas e estilo ao vestir a camisa. Mas reparem nesse cabelo, seria uma espécie de Flávio Caça-Rato ao Virrubro? Eu prefiro chamar de Tiago Santana mesmo. Ok, nós do Replay aqui não somos os primeiros a chamar assim não, certo? Como é que começou esse apelido, rapaz? Eu fui de férias para casa e numa pelada lá eu pintei o cabelo. Eu falei, pô, vou jogar com agora o cabelo pintado. Aí cheguei no Caxias, me compararam com o Flávio Caça-Rato, mas agora quero que me chame de Tiago. Tiago pode ser uma das armas do Gilmar Dalpozo para o Clássico contra o Santa Cruz. E o cara está confiante. Sempre joguei Clássico, né? E esse aí é mais um. Sei que o time do Santa Cruz é uma equipe muito forte, mas a gente vem forte também na competição. Tá bom, Caça-Rato, ou melhor, Tiago Santana. A gente te deseja boa sorte com ou sem apelido.